Boa tarde galerinha, 18 horas e 7 minutos do dia 28 de dezembro. Estou no ponto de apoio da aviação Itapemirim e tem essa máquina aqui, o DD Panorâmico do Buscar. Galerinha, esse carro está a serviço da Caissara Itapemirim, ele faz Valadares São Paulo e está marcado para sair às 19 horas hoje. Aí galerinha, Prefixo, 11.000. Muito chique esse carro, viu? Transmar. Aí galerinha, pela roda já se vê que é um Scania. Aí galerinha, esse carro é placa de Senador Firmino, não sei onde fica essa cidade. Mas é no estado de Minas Gerais. Dedezão, velho de guerra. É isso aí galera, dá um joinha aí, dá um joinha no meu canal, por favor. Ok? E assim eu me despeço de vocês. Busologia, a ciência da emoção. Wilton Roberto Buzz e você. Tchau, 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 tchau.